Olá pessoal do YouTube, esse é o Alem Paraná, vem garoto, vamos lá, esse é o Alem Paraná, vem garoto, vamos lá, esse é o Alem Paraná, vem garoto, vamos lá, esse é o Alem Paraná, vem garoto, vamos lá, vem meu quarto, não fiz nada, viu gente, não percebeu assim, ou não, olha aí, taxa de 10 ganha 40, esse aqui taxa de 20 ganha 50, vamos ver, se não consigo, eu acho de 48, é isso, olha lá, é garoto, é, é uma grande aposta, sabe como é que é, 5 voltas 5 voltas media 폭 80 80 וב A gente tem em da escura, mas não é que puder fazer um bom trabalho. A gente tem que fazer um bom trabalho. A gente tem que fazer a minha carreira, uma outra casa. A gente tem que fazer a minha carreira. Tem que manter pelo menos esse primeiro life aí. Sabe como é que é? Manter o primeiro life, mas quando você explodir, você não ficar numa situação tão bem. O prêmio aqui é bem legal, não? Vê se fica embaçando pra ganhar bicharia no andar de baixo. Aqui tá melhor. Voltagem aí. Três voltas. Agora aqui ele tá na pontinha, hein? Próxima partida de esporte. O prêmio vai partir logo e matar asas. Até a vantagem do vento. Tô vendo que os carros ainda estão na parte de baixa velocidade. Tem que dizer que não tô andando bem. Eu preciso explodir aí mais uma diante, então... Tô com medo. Tô com medo de me mandar um aluno deevolucionais. As flashesuits de jogo explodir aqui os flashes2. Estão destinos dos jogos. Tô com medo de me sentir. Estão desculpa. Não desculpa. Não desculpa. A tarde do vento. Não se desculpa. É isso aqui. Não se você vai tentar entrar em uma ilumbre. Não desculpa. Não de algo. Está chegando bem, continua colocado, entonado, parece que é legal A gente está atrasado, eles estão conversando a volta do time Valeu garoto A galera amanhã é um menino Vamos ver aqui, já estamos com 70 agora, estou muito bom Esse circuito aqui, faixa 10, faixa 40 Agora vamos lá jogar Aqui é RPM, Racer Você sabia que, ok Racer saiu de algum lugar Esse é o 5 de jogo É um aprimoramento Aqui é o Porsche meio que consegue me digaça Deixa eu manter minha venda aqui Chega de suas regras Aqui é o Marelau O que é que tem sempre Sai o Marelau Sai o Marelau Sai o Marelau A gente passou Perfeição do que Olha não A gente tem que mountains Vamos lá Outro Aqui é o bando ериursڈ Marlos Esse aqui é muito complicado né, é muito mais complexo, estou chegando no carro à noite, a força sustentosa! O DJ é este desejo o meu lugar com todos, oH coverage nem hoje em mês pronte! O oh no! Eu tenho dinheiro feito mal, posso perder a comida, estou indo péssimo é, estou indo mal, péssimo, por vezes um dos circuitos eu me dei bem, isso é muito bom, mas quando você não se dá bem em circuito nenhum, aí você está ferrado no andar, o que você faz? Se você estiver ferrado no andar, você vai ter que fazer alguma tática, na verdade dinheiro no andar de baixo, você pode descer o nível para baixo, você desce e vai fazendo dinheiro até você conseguir copar aquele nível que você está com dificuldade, é bastante impossível, o meu irmão vai ganhar de braçada agora, isso, cai na sua própria mina, não deixa as pila para os outros não, você tem que pegar a sua mina. O motor não chega, estou só desesperado, que vergonha. está chegando galera, não se preocupa não, chegou antes do almoço, não vem nada, que vergonha. A brinqueda tem dinheiro no início do céu, fica com esse spritão, você tem que jogar? 2 minutos. Bora, vai jogar! Pode ser um bom montel, tá ganhando dinheiro essa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quarteiro me encerrando pela frente. Fechei minha mina ali para fechar o caminho. Nossa, não vou facilitar para eles não. Não, não pode, porque eles vão explodir agora, hein? A mal já tinha explodido. Engraçando como eles têm dificuldade a conseguir. Nossa, o cara voltou para trás, o cara não aguentou subir, mano. Essa foi muito boa. E acontece isso mesmo, se você não tem uma potência para subir, de repente... Três voltas. O adversário está na volta quatro ainda. Eu vou explodir por mim. A minha adversária não deixa por perto não. Eu vou explodir também. Eu vou explodir. Ali, garoto. O adversário está na porta. Desculpa. 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 O que é o povo é marcado. Estou agora, estou agora. Estou agora, estou agora, estou agora. Estou agora, estou agora. Estou agora. Estou agora, estou. Estou agora. Estou agora. Estou agora, estou agora. Última volta, vamos lá, a última explodir, né? I got one! Também que você não tem que ganhar em primeiro, em todos os serviços, isso é uma coisa muito bom do jogo, gente. Acabou! Eu estava falando que você não precisa ganhar em primeiro em todas as corridas, basta que você, só fazendo o dinheiro necessário para subir dinheiro. E aí eu vou pegar o quanto tem, acho que 98, vamos ver. Pode, não? Estou comprando a mira, estou comprando o óleo. E aqui o óleo. Acho que o óleo e a mira dá para comprar mais. Vamos ver como é que funciona esse tal de óleo. Mas não tem o limite de grande, se falhar vamos ter que voltar esse dinheiro, hein? Vamos lá, vamos lá. Pelo menos aqui no circuito é muito difícil de eu perder. diferença do outro no circuito é muito difícil de você ficar com a linha. Isso vai me enxergar. Vem lá! Não tem que ficar com a minha mão muito, os ar заçados vão me enxergar. Peguei a montanha... Uma vez... Nossa, acabamos de ir. Seguei e já se esqueceu de todo. Seguei e já se esqueceu de todo. Seguei e não me enxergar. Não... Seguei e já se esqueceu de todo. Seguei e se esqueceu de todo. Um vazamento não passa na expressão, tem que tomar atividades, hein? Isso não pode, não precisa de um óleo não Tô gostando do tapete agora, voltando no meio, um pouco bem Tô com vontade de deixar um pouco de ar na pista, mexer em qualquer lugar O que é isso? A gente vai fazer um pouco de ar na pista, então não vai ser o outro lugar Até voltar Passar um pouco de ar na pista, é que vai ter uma ponta Esta game dá uma volta, uma volta diferente, cada game vem, é esta game, duas voltas para o montão Escapei, escapei na mina mas não na esposa Um pouco bem mais melóis Mais lenta esta montada, uma anorela, não é isso? Acho que é Tem que vergonha esta montada ali Vamos lá, vamos lá A última volta, vou pôr lá, ela me lhe pegou lá, que tá cerrado, que tá tá sofrer. Acabou! A galera fica tudo no seu mês, o Power Massa também ganhando dinheiro a cada volta, cada corrida ganhando mais dinheiro, perdendo reais. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, esse é o Gameplay, esse é o canal do Power Massa, o canal do Power Massa tem muita variedade, tem muita exclusividade, muita gameplay, muita análise, história dos games, muito bom! Bom, vou ficando por aqui, um abraço seu aí, o Power Massa, pra você! E aí